Então rapaziada, é bem que meu segundo canal já tá pronto, o link de um vídeo aí que eu fiz tá na descrição, tá? Eu tô com calor, então, né? Fazer o quê? Então muito obrigado que ficou até aqui e quer se inscrever no meu novo canal, se vocês não quiserem, beleza? Tudo bem, mas então foi só isso e falou!